Passou, e que momento esse jogo começou a virar? O Beto, o depoimento do Beto aqui vai virar livro. Quando eu perdi tudo. Por quê? Você começa a perder. É um caminhão que vai despencando e você vai perdendo, e você vai perdendo, e você vai perdendo. E, de repente, eu passei Natal com um chinelo, uma bermuda usada, uma camiseta. Eu ia no banheiro na casa da minha irmã, eu era escoltado para ir no banheiro. Porque senão eu roubava. Ficou com cenas, minha mãe saía e me deixava tancado no apartamento. Ou quando não, ela tancava o quarto dela. E aí você é o patinho feio da história, você vai se afastando. No mundo você vale o que tem. Quando eu tinha dinheiro, eu cansei de chegar em bares e deixar um cheque em branco, e eu ia para trás do balcão e me servir. Nossa. Cerveja, dose de uísque, e me servir. No final da madrugada eu preenchi o cheque, que era da empresa do meu pai e estava pago. No outro dia eu chegava lá, no outro dia, eu falava, fulano, me dá um cigarro solto. Ele falava, Michael, aqui você não sabe que é só pagando? Olha só. Só que eu não aprendi essa lição do dia para a noite. Então eu fui perdendo, e aí não tinha mais a empresa do meu pai. Aí com 21 anos meu pai falou, ó, seu vagabundo, eu te emancipei, eu te dei uma empresa, eu tentei fazer de você alguém. A partir de hoje você não pega mais um real meu. E aí minha mãe era só uma costureira, minhas irmãs já tinham casado, meus cunhados não patrocinavam o vício. Eu não era ladrão, né? Eu vivia esse rolo familiar de dinheiro, mas eu não praticava crime. Então você vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Até que 22 de dezembro de 99 foi a virada de chave. Eu costumo falar na minha história que eu fiz uma bobeirinha. Os parentes meus vieram do interior de São Paulo para a casa da minha mãe, passar final do ano. E aí, né, minha família era muito de beber. Então eles chegaram no final do ano, muitos tios, ah, vamos na casa do tal tio. Aí faz lá uma rabada e todo mundo bebe todas. Aí à noite vamos no outro tio. E nesse dia 22 a gente foi num tio de manhã e eu sempre fui o sobrinho que todo tio que bebia gostava, porque eu acompanhava ele. Os outros não iam tanto, eu era. Eu tinha um tio que faleceu, ele era sanfoneiro, sargento da Polícia Militar. E quando eu ia para o interior de São Paulo, ele falava, ah, meu filho é um banana, meu sobrinho que é gente boa, porque eu chegava carregado com meu tio. Mas para mim era legal, né? E aí nesse dia a gente bebeu todas. Chegamos na casa da minha mãe meio dia para tomar banho e tal, e ir para a casa de um tio à tarde. Quem bebe e usa cocaína é instantâneo o gatilho. Bebeu, aperta um gatilho da cocaína. Então, só uma dica. Quem usa cocaína, não adianta querer falar, ah, vou conseguir tomar só uma cervejinha. Não adianta. Bebeu, aperta o gatilho. E aí eu bebi e apertou o gatilho. Eu preciso cheirar uma cocaína. Preciso pegar um pó. Eu não tinha dinheiro. No apartamento eu comecei a mexer nas coisas da minha família para tentar achar dinheiro, alguma coisa. Tinha uma pistola. Nossa. E um .38. Eu olhei a duas armas e peguei o .38 da polícia militar. Eita. Uma besteirinha. Será que é para fazer besteira? Não, é uma bobeirinha. Eu peguei o .38, fui para um lugar, encontrei um colega e falei para ele embaixo. Eu tenho uma cena na minha mente. A mesa amarela da escola na baranda de um bar. Eu tirei a arma e mostrei para ele embaixo da mesa. Falei, André, vamos fazer um assalto? Meu Deus. Escapou o nome, mas faz tempo. Peço a Deus que ele esteja vivo e bem no Senhor Jesus. Amém, amém. Aí eu falei, vamos fazer o assalto? Ele falou, vamos, porque ele já era. Ele já fazia essas coisas. E aí eu falei, não. Não vou fazer. Por quê? Uma parte da minha família é policial militar. Então eu cresci vendo eles contarem histórias de como eles agiam nas madrugadas. E falei, não. Aí eu falei, vou vender. Porque era o que eu fazia. Gente, eu roubei a aliança da minha mãe de 25 anos de casado. Meu Deus. De ouro branco. E eu vendi sem nenhum tipo de arrependimento. É isso. É o que o Beto falou. É isso. Quando você está na doença, você não tem nenhum tipo de valor moral com ninguém. E aí eu falei, não, vou vender. Enfim, vendi. Peguei muita droga, muito dinheiro e passei a madrugada usando e bebendo. Só que o tempo não para. Sete, oito horas da manhã, eu entro em casa. Cadê a arma? Cadê a arma? Apartamento de quatro andares. Minha mãe morava no terceiro. Porta não foi arrombada. Tudo bonito. Como o Beto falou. Alguém de casa. Ó, ladrão bonzinho. Quem foi? 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 Quem era o Noia? Da família. Não era da casa. Noia da família inteira. O único Noia que tinha na família inteira era o Maicon. Foi o Maicon. E vai, 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 vai. Não vai. Pressiona, pressiona, pressiona. A conclusão. Eu saí do apartamento da minha mãe preso. Chegou uma viatura e eu saí algemado de dentro do apartamento da minha mãe. Dali, era uma viatura pequena. No meio do caminho, mudaram e me colocaram dentro de uma tática móvel. E aí, com muito carinho, com muito amor, eu fui tratado, não é? Ah, claro. Uma arma da polícia ainda. Me trataram com muito amor, com muita gentileza, né? Pedindo com muita educação se a algema estava apertada ou não. Enfim. E aí, eu passei na rua e falei, vendi para aquele moleque. Cataram o moleque. Cadê a arma? Cadê a arma? E com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Aí, o moleque falou onde realmente a arma estava. Mas aí, já saiu desse nível de nóias e aí, já foi com o crime organizado. Eu fui escudo humano numa toca de tiro. Porque aí, a polícia foi invadir o barraco e o policial me segurou na frente e ele saiu atirando para cima dos caras. Os caras correram. Recuperaram a arma. Me levaram para o mato. Dentro da viatura, eu estava com uma bermuda cinza, uma camiseta azul e um tênis olímpico no pé. Se você me perguntar o que eu comi dois dias atrás, eu não vou lembrar. E no meio do mato, nas palmas do Temembé, o que vinha na minha mente, fração de segundos, era... Acabou. Agora acabou. Na época, o Datena bombava, né? Aí veio a imagem. Eu falei, amanhã eu vou aparecer no Datena. Bandido perigoso. Foi preso e tal, tal, tal. E eu falei, mentira. Um bosta de um nóia. Usuário de drogas. Ladãozinho de meio tigela. Vai carregar um monte de coisas. E passou um filme. Dos cursos, da faculdade, da empresa. Todas as oportunidades que a minha família pôde me dar. Passou um filme em alguns segundos. Os caras saíram da viatura, entraram. E aí eu vi que eles estavam voltando para o lugar. Comecei a ver algumas luzes. Eu pensei, eu acho que eu vou preso. Vou tentar a última chance. Vou falar com meu pai, minha família, da cadeia, para ver se os caras me tiram. Nessa, a viatura parou. Aí desceram, me tiraram da viatura. Era uma rua ermo ainda. O policial, ele tirou minha algema e ele falou a seguinte frase para mim. Neguinho, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Mas some da minha frente. Se eu te pegar de novo na rua, eu vou te matar. Você é o primeiro que está saindo vivo de dentro do meu carro. Olha isso. Meu Deus. Aí ele falou assim, anota muito bem o número do meu carro. O número não dava para ver porque o tampão estava aberto e na lateral e na tampa, né? Mas eu li aqui, Tenente Edson. Eu saí correndo com medo de eles atirarem, mas enfim. Pensa que eu acordei, Emerson, nesse livramento. Na hora, eu fiquei me cagando. No outro dia, parecia que não tinha acontecido aquilo. Impressionante. O despertar foi no dia 23... 24 de dezembro. Foi o meu despertar. Que aí eu sabia o que eu tinha arrumado na quebrada. Eu sabia o que eu tinha feito. Eu saí da mão da polícia e eu caí na mão do tráfico. Não tem jeito. A linguagem é essa. E eu não massageio. Porque a gueta não tem perdão. Essa era a linguagem. Eu falei, os caras vão me matar. Só que eu nunca deixei ninguém saber onde eu morava. Eu aprontava todas as coisas. Quando eu entrava para dentro da minha casa, era igual um casulo. Eu sempre fui muito malandro com isso, né? Então, eu sabia. Lá dentro, eu estava protegido. Porém, o cara que estava comido morava muito mais próximo da biqueira. E eu falei, da mesma forma que eu não aguentei o pau, ele não vai aguentar. E ele vai falar onde eu moro. E aí eu fui tentar ligar para ele. Aí eu saí de casa, fui para o orelhão. E eu estou ligando para ele. Ele ligava o orelhão ainda de cartão. Aí ele atendia, desligava. Atendia, desligava. Acabou os cartões. Eu comecei a ligar, cobrar. Ele atendia, ouvia a minha voz e desligava. Eu comecei a soar frio. Ali foi a minha primeira experiência com Deus. Até aquele momento, o meu Deus era o dinheiro. Minha mãe falava, Michael, você precisa de Deus. Eu falava, eu já tenho. Eu pegava o dinheiro e mostava. Eu falava, já tenho. Meu Deus é o dinheiro. Naquele momento, eu ouvi uma voz. Ela falava assim, olha para fora. Quando eu tirei a cabeça para fora do orelhão, estava na direção do apartamento da minha mãe, uns 50 metros no máximo. A voz falou a seguinte frase, ali está os seus amigos. Direcionado pelo Espírito Santo mesmo. Total. Eu desliguei, coloquei no gancho, fui para lá, a família toda reunida. Eu pedi ajuda. Aí ajuda de verdade. De verdade. Eu não queria me esconder. Eu pedi ajuda. Eu falei, me ajuda, eu não aguento mais. É claro que ninguém acreditou. Eu tenho um cunhado que é pastor. Uma irmã do meio que serve ao Senhor. E aí, naquela toda de pedido de ajuda, esse meu cunhado me chamou e falou, Michael, o que você quer? Eu falei, seu velho, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar de vida. Ah, mas você não quer se esconder. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ele me tirou do apartamento da minha mãe. Eu fiquei dois ou três dias dormindo numa casa de uma missionária, num colchonete. Porque aí ele começou a buscar um centro de recuperação para poder me internar. Naquela época, era difícil de achar. Porque, além de ser caro, tinha poucos. E final de ano, geralmente, não internava. Eles seguravam para internar só em janeiro. Quando virou? Naquele momento. Aquele momento que eu vi que realmente tudo aquilo que eu construí tinha acabado. Como o Beto falou, é verdade. Ela é gostosa. Mas eu perdi um dente por causa de amigos. Quase morri por causa de amigos. Me envolvi por causa de um monte de amigos. E aquele momento com aquela relação foi a chave que Deus usou para poder me desconstruir e falar, meu, acabou. Aí eu fui para a casa dessa missionária. 27 de dezembro de 99. Eu passei o Natal em casa. Meu último porre. Não podia sair, óbvio. Barulho de motos. Fogo. Eu ficava desesperado com aquilo. Minha mente estava totalmente perturbada. A ideia é que os caras vão invadir, vão matar todo mundo. Aí, 27 de dezembro de 99 às 5 da tarde, eu entro na casa de recuperação Renascer em Cristo. Que é onde eu estou hoje. Antigamente, lá chamava Renascer em Cristo. E ali foi a virada de chave. Não conhecia Deus. Não sabia de nada. Não tinha nenhum tipo de vínculo nenhum. Eu fui de tudo quanto é lugar. Eu fui, não vou citar nomes. Mas em todos os lugares que você imaginar, eu fiz. O que imaginar, eu fiz. De todos os lugares. Desde comida, desde banho, desde injeção, desde tudo que imaginar. E eu ia lá com o único objetivo. Mostrar que aquele Deus não era Deus. Então, eu falava assim. Ah, tem um Deus aqui. Então, tá. Vamos lá. Faz o que tem que fazer. Eu vou parar de usar? Vai. Então, faz. Eu fazia, bebia, tal, tal, tal. Era o dia que eu mais aprontava. Quando eu cheguei na casa de repressão, me deram uma Bíblia. E aí, a minha oração foi a mesma. Eu vi o meu pastor, né? Um negrão de terno e gravata pregando com muita força, muita ousadia. E aí, eu olhava aquilo e eu falava, Deus dos crentes. Se tu existe. Porque todos os lugares falaram que existia alguém e não mudou. Se tu existe, muda a minha vida. Nunca mais eu quero ser chamado de nóia. Nunca mais eu quero tomar tapa na cara de polícia. Nunca mais eu quero vender nada a meu por 10 reais. E nunca mais eu quero fazer minha mãe sofrer. Se o senhor me mudar, eu te sirvo. Tudo que o pastor mandar fazer, eu vou fazer pra depois não falar que eu falhei, eu não obedeci e tal. Tudo que o pastor mandar fazer, eu vou fazer. Eu sei lá essa oração. Eu falava, eu sei lá onde está essa doença do inferno. Não sei se está no pé, na cabeça, eu não sei. Então, eu ficava batendo no meu corpo. Eu falava, eu não sei onde está essa praga. Mas o senhor não é Deus? O senhor deve saber. Arranca de dentro de mim. Sinceridade na oração. Total. Eu quero olhar pra dog e eu não quero ter vontade. Se o senhor fazer isso, a minha vida é tua. Olha só que forte. E assim, na época que eu falo, né? Me lasquei, né? Brincando, né? Porque depois de uma oração dessa aí, você vai se lascar. Não tem como não ser transformado. Ele vai se revelar. Deus falou, negrinho, eu vou quebrar teu topete e tu está ferrado. E eu glorifico a Deus por isso. Amém, amém. Aí, com dois meses, eu tinha me batizado nas águas. Com seis meses, eu já era obreiro. E aí, a história começou a mudar. Glória a Deus.